Fala aí, galera! Tudo bem? Hoje nossa aula é sobre lipídios. Estão animados? Então, bora começar! Ah, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Lipídios são substâncias orgânicas, como óleos, ceras, gorduras. A principal característica dos lipídios é não ser solúvel em água. Eles são moléculas apolares, ou seja, não possuem polos. Vocês lembram da primeira aula de bioquímica aqui do canal, que eu disse que a água é uma molécula polar justamente porque possui polos? Então, funciona como uma pilha. Os lipídios, diferentemente da água, são moléculas apolares e, por isso, não possuem afinidade com ela. Na nossa aula de água, nós também falamos que semelhante dissolve semelhante, ou seja, moléculas polares dissolvem outras moléculas polares. Aqui não é diferente. Essa regra continuará sendo válida. Ou seja, os lipídios, por serem apolares, também são solúveis em outras substâncias apolares. Lipídios não são considerados polímeros verdadeiros. O que é isso? Bom, para a gente entender isso, vamos voltar na aula de carboidratos, que são polímeros. É como se fosse um trem formado por monômeros, como se fossem os vagões desse trem. Ou seja, várias unidadezinhas juntas para formar uma unidade zona. Onde, por exemplo, os polissacarídeos são formados pela união de vários monossacarídeos. Como vamos ver também o que acontece nas proteínas, por exemplo, que são formadas, por sua vez, por vários aminoácidos. Já nos lipídios, isso não acontece. Eles são, então, somente moléculas orgânicas insolúveis em água. Eles não são polímeros, não são constituídos por várias unidadezinhas menores. Então, galera, nós vamos ver que os lipídios possuem diversas funções. Exemplo, funções energéticas. Os lipídios possuem cerca de 9 mil calorias por grama, ou seja, são muito energéticos. Funções estruturais, como os fosfolipídios, componentes do que das nossas membranas celulares, que nós vamos ver também aqui no canal. Impermeabilizantes, como as ceras, por exemplo. Isolantes térmicos, como as gorduras, que, por exemplo, são extremamente importantes para alguns animais, como os ursos polares, pinguins. Isolantes elétricos, como a esfingomielina. Também possuem funções hormonais, como os esteroides. Proteção mecânica aos seres vivos. Porque a camada de lipídios consegue amortecer impactos. E também possui a clássica função dos lipídios, de lubrificantes, né? Bom, os lipídios podem ser classificados em 5 principais tipos. São eles, glicerídeos, esteroides, fosfolipídios, carotenoides e ceras. Aqui nesse vídeo, nós vamos abordar sobre cada um deles. Os glicerídeos são os óleos e gorduras. Tendo os óleos a sua forma líquida em temperatura ambiente. E as gorduras, sua forma sólida. São constituídos por moléculas do álcool glicerol, que é um triol, com 3 hidroxilas, ligadas a 1, 2 ou 3 ácidos graxos. Nesse último caso, estamos falando dos famosos triglicerídeos. Podemos ter esses ácidos graxos saturados ou insaturados. Saturados só apresentam ligações simples por sua cadeia carbônica. Já os insaturados apresentam ligação dupla em sua cadeia carbônica, o que provoca essa dobra na cadeia. Eles vão se unir à molécula do álcool glicerol, unindo os seus grupos carboxilas dos ácidos graxos com as hidroxilas do glicerol. E vocês lembram também, lá na nossa primeira aula, nós falamos da síntese por desidratação, que é a união da molécula pela saída da água. É justamente isso que acontecerá para unirmos essas moléculas. Então, nós vamos ter a liberação de 3 moléculas d'água. E daí, vamos ter a formação de um triglicerídeo. Vocês podem, então, acompanhar a imagem de um triglicerídeo, ou seja, glicerídeos constituídos por 3 ácidos graxos, formando uma ligação éster. Sendo esses ácidos graxos distintos, note que 2 possuem cadeia carbônica reta. Esses 2 são quimicamente classificados como saturados, justamente por só apresentarem ligações simples por sua cadeia carbônica. O outro ácido graxo restante, por sua vez, é chamado de insaturado, por apresentar uma ligação dupla em sua cadeia carbônica. Por serem retas, as moléculas dos ácidos graxos de cadeia saturada podem se aproximar mais uma das outras e formam um empacotamento mais denso, ou seja, um conjunto molecular mais sólido, como ocorre na manteiga e margarina, por exemplo. Quando as cadeias de ácido graxos possuem carbonos com ligações insaturadas, formam um empacotamento mais frouxo por conta dessa dobra na cadeia, e acaba produzindo um conjunto líquido à temperatura ambiente, como ocorre, por exemplo, no óleo vegetal. Os seres vivos utilizam glicerídeos como reserva energética para momentos de necessidade. Por exemplo, Certas plantas armazenam grande quantidade de óleo em suas sementes, cuja função é alimentar o embrião durante seu desenvolvimento. A dieta humana saudável deve conter certa quantidade de gorduras e óleos, pois, entre outras funções, eles são necessários para o organismo absorver as chamadas vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, B, E e K, que só se dissolvem em lipídios. Lipídios essenciais são os lipídios que não podemos produzir, mas são extremamente importantes para nós, para a construção de membranas celulares, também para a síntese das prostaglandinas, que são substâncias que regulam diversos processos orgânicos, como contração muscular lisa, agregação de plaquetas no sangue, processos inflamatórios e etc. Esteróides constituem uma categoria especial de lipídios, As moléculas de esteroides são compostas por átomos de carbono interligados, formando quatro anéis carbônicos, aos quais estão ligadas cadeias carbônicas, grupos hidroxila ou átomos de oxigênio. O colesterol é um dos esteroides mais conhecidos, por estar associado ao infarto do coração, doenças cardiovasculares. Sabe-se que a ingestão exagerada do colesterol presente nas gorduras animais pode trazer diversos distúrbios à saúde. Entretanto, o colesterol é necessário ao organismo humano, porque é um importante componente das membranas celulares, sendo também precursor de hormônios esteroides, como a progesterona e a testosterona. É importante se atentar ao fato que as membranas das células de plantas e bactérias não apresentam colesterol. Nos seres humanos, o colesterol é produzido principalmente no fígado ou obtido em alimentos de origem animal. Mas relaxa, que nós vamos postar aqui no canal um vídeo separado, só falando do colesterol, tá bom? Fosfolipídios São os principais componentes das biomembranas. Do ponto de vista químico, o fosfolipídio é um glicerídeo combinado a um grupo fosfato. A molécula de um fosfolipídio lembra um palito de fósforo, como vocês podem ver na imagem, com uma cabeça eletricamente carregada por ser polar e uma haste apolar, sem carga elétrica, constituída por duas caudas de ácido graxo. Vamos ouvir falar muito sobre os fosfolipídios aqui em nossas aulas de biologia ainda. Carotenoides São pigmentos de cor vermelha, laranja ou amarela, presentes em células de todas as plantas, nas quais desempenham um importante papel no processo de fotossíntese. Também são importantes para os animais. Por exemplo, a molécula de caroteno, um carotenoide alaranjado, presente nas cenouras e em outros vegetais. É matéria-prima para a produção de vitamina A, que auxilia na nossa visão, uma vez que é precursora do retinal, uma substância sensível à luz presente na retina dos olhos dos vertebrados. Ceras São substâncias formadas por uma molécula de álcool diferente do glicerol, unida a uma ou mais moléculas de ácidos graxos. Há ceras constituídas por moléculas de álcool de até 16 átomos de carbono em sua cadeia. Por serem altamente insolúveis em água, as ceras são úteis para diversos animais e plantas. As folhas de muitas espécies vegetais têm a superfície recoberta de cera, o que as torna bastante impermeáveis, reduzindo a perda de água por transpiração. As ceras estão presentes também no revestimento corporal de diversos insetos. Certas espécies, como abelhas, utilizam cera na construção de colmeias. Muito obrigada por terem assistido até aqui e espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode enviar para o meu Instagram, que é o arroba Juni Tomás, ou deixar aqui nos comentários desse vídeo. Para ficar sabendo de tudo sobre esse assunto, não esqueça de assistir o nosso vídeo separado sobre colesterol e o vídeo sobre a diferença entre gorduras saturadas e insaturadas e gorduras trans. Tenho certeza que vocês vão amar. Beijão, galera! Até o próximo vídeo! Música 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 Legenda Adriana Zanotto